Meu nome é Marcelo, sou biólogo, pedagogo. Meu interesse pelo FabLab começou por uma sugestão da minha filha. Meu primeiro contato com o FabLab da prefeitura foi com o FabLab do Jockey. Fiz a primeira oficina lá, foi uma oficina de software de modelagem com corte a laser. E aí eu fiquei encantado já com essa possibilidade de fazer peças, mobiliário. E aí comecei a me aprofundar querendo usar impressora 3D. E aí estou me aventurando já. Devo ter feito uns 20, 30 cursos por aí. Bom, meu projeto começou um pouco fora do FabLab, que eu também mexo bastante com música. Tenho um parceiro, o Walter, que nós estamos desenvolvendo algumas ferramentas para luteiria, que é a área de reparo de instrumentos musicais, de guitarra, violão, contrabaixo e etc. E eu estava com a ideia de desenvolver alguns pedais que são usados para efeitos, para guitarra, principalmente para os músicos. E estava pensando em desenvolver algum layout um pouco diferente. Geralmente os pedais são feitos de metal, então eu queria usar um material de acrílico. Então a gente já tinha desenvolvido um pouco a parte eletrônica e então comecei a explorar outros materiais. Agora a gente está começando também com a ajuda dos técnicos a também trabalhar com a questão do uso do Arduino, para ter uma parte de automação também do circuito eletrônico e é bastante interessante. Então tem sempre alguma coisa para ser enriquecida, isso é muito legal. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que ir chegando no contato com o FabLab, das pessoas conseguirem ter autonomia. Ele vai ter mais controles do que o outro, então ele vai conseguir produzir mais efeitos. Porque assim, para mim, se criou uma rotina motivadora, né? Fico em casa pensando em sempre fazer algum conserto, fazer alguma mudança, conceber alguma coisa que vá facilitar o meu dia a dia. Então eu já fico no caminho pensando naquilo. Eu já vou desenho, vou para um FabLab já para tentar fazer alguma coisa. Então acho que isso já virou uma parte do meu dia a dia em tudo, assim. Alguma coisa que eu vou fazer para o escritório, alguma coisa que eu vou fazer para a minha casa. Ele abre um novo horizonte, né? De possibilidades de trabalho, de incubadoras de negócios, né? Para a minha casa. Boa noite. Eu não quero fazer para o escritório, né?